O município de Espinho está a comemorar o 49º aniversário do 25 de Abril com um programa diversificado que começou no dia 20 de Abril e que se estenderá até ao dia 25, este domingo de manhã. 23 de Abril teve lugar a Caminhada pela Liberdade, onde a população espanhense começou por realizar alguns exercícios de aquecimento em frente à Câmara Municipal de Espinho. Antes de percorrer um percurso de 5 km por algumas artérias da cidade, Ao longo do percurso, foram surpreendidos com um momento musical na esplanada Porto Vaz Concelos, visitaram o Museu Municipal e, na rotunda 25 de Abril, receberam um cravo vermelho, terminando o percurso novamente em frente à Câmara Municipal. A Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, esteve presente, completando todo o percurso, tal como o Vice-Presidente Luís Canelas e a Vereadora Lourdes Rebelo. Numa iniciativa que teve como objetivo a promoção da atividade física e a criação de hábitos de vida saudáveis. O município de Espinho convida toda a população a assistir às restantes atividades do Programa das Comemorações do 25 de Abril em Espinho, lembrando que na noite desta segunda-feira, terá lugar o concerto Revolução de 25 de Abril de 1974, com a participação da Banda União Musical Paramense no Centro Multimeios de Espinho. A partir das 21h30, a programação termina no dia 25 de Abril, com destaque para a sessão solene na Câmara Municipal, com 11h, e a realização do espetáculo mais alto, no Centro Multimeios de Espinho, pelas 15h30. A partir das 21h30.